Agora a live está aberta, sim Está aberta? Está aberta? Estou compartilhando aí, né? Está frio? O cara não sobe lá, o cara é sozinho, cara O Alisson 20-10 Boleira, agora é... O Alisson 20-10 Boleira, agora é... Aquece, aquece, aquece Aquece, aquece Aquece, aquece Aquece, aquece Aquece, aquece 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 E a doente! A doente! A doente! Vai, vai! Vamos, galera. Vamos! Vamos! Vai! A balda, coitado! Vamos, mano. Vamos a frente dele, meu cara. Vamos a frente dele. O campo doido. Vamos, mano. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Seis minutos. Cinco quartos. O Vini falou que está chegando. O Vini. A torcida está pujando aqui. O Vini. O Vini. A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá. Vamos, 3, 4, 5, 6, 5 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa! Pena, pega, pega! E aí! Pena! E aí! Se jogou! Se jogou! Se jogou! Se jogou! Se joga! Pena! E aí! Oito e meio. 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 Tempo e meio. Oito 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 e meio.